Como vai, Haji? Eu esqueci de perguntar. Como vão seus filhos? Não entendi. Eu perguntei como vão seus filhos. Nunca para dar. Meu filho, não. Sunidi. Não vai nenhuma hostilidade nisso. Eu fiquei sabendo que você teve um outro filho. Achei curioso. Ele nasceu na mesma época que o primeiro, não é verdade? Rita. Falte, por favor. Tio. Não vá mais longe do que já foi. Eu sou capaz de qualquer coisa se você encostar no meu filho. André. André. Se tal, ele te quer chegar. Ligue para o nome do que ele disse. Ele quis te provocar. Tinha um tom de ameaça. Eu não senti isso. Eu senti que ele queria te provocar. Só isso, mas... Tudo que vem dele soa como uma ameaça, Maia. Vai bom dia. Era uma ameaça. Ele ficou sabendo do filho de Bardi, o filho fora do casamento. Achou que era meu e acha que pode me intimidar com isso. Meu marido, pelo parê. Não pense mais nisso. Não pense mais nisso. Eu não quero uma energia de guerra no nosso quarto. Não é bom para nós. Rari, eu sei que não é. Tchau. Deco, olha para você. Veja como você está. Tudo por causa dele. Riri, não é por causa dele. Não é por causa dele. Eu... Eu estava pensando na sua mamadinha. Será que o amor do meu sogro... Será que o amor do meu sogro por ela diminuiu depois que nasceu o filho fora do casamento? Maia, um... Um amor construído. Não diminui assim de um minuto para o outro. Maria, você tinha amor pela firanga estrangeira, eu sei. Maia. Eu não sabia. Mas hoje, olhando para trás... Ali, Baba, eu percebo que não era para a felicidade de nenhum de nós. Você não tem noção de como as firangues estrangeiras são diferentes. Como elas pensam diferente. Elas sentem diferente. E se você tivesse tido um filho com ela? Maia. Você está vendo as coisas que você pensa? Nós já temos, Nirash. Afaste esses pensamentos de você. Você já me deu o filho homem que vai me abrir as portas do paraíso. Não perca seu tempo pensando em filhos que eu não tenho. Alô? Como é? Eu não tenho coragem de contar a verdade sobre o meu filho. Nem sobre o filho dele. Pago o quê? Contar tudo é o mesmo que enfiar a própria cabeça na forca. Crucificar toda a minha família. Quem faria isso? Eu não consigo. Eu amo o meu marido. Eu quero o meu marido. Todos os teus, vocês sabem. Eu queria tanto... Eu queria tanto poder falar toda a minha idade. Maré. 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 Estava conversando com o Ganesha. Claro. O Comal vai abrir a correspondência e mudar por fax para nós. Marido, estive pensando. Não seria melhor não abrirmos a correspondência. Acho que seria melhor entregarmos fechada. Maré. Se o próprio pai autorizou. Diga. Diga. Você está longe. Nem eu estou. Minha mente está em você. E você está longe. Por que ver? Tentamos. Por que ver. 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 Amém.